Amiga, slow bounce Prepara essa cabeça, vai começar e já Antes que eu desfaleça, fico ardida para cantar Foi agora, estou nessa, quero uma marcha depressa Já estou todo algarinho e desertinho a babalhar Saborada, vou avisar a minha seda Assuada, não quero ela bem feita Ah, viva aí, que eu não me aguento mais Será preciso esperar mais três carnavais Sou Marshmallow, também já quer marcha Sou Marshmallow, também já tem marcha Prepara essa cabeça, vai começar e já Antes que eu desfaleça, fico ardida para cantar Foi agora, estou nessa, quero uma marcha depressa Já estou todo algarinho e desertinho a babalhar Desaborada, vou avisar a minha seda Assuada, ou quero ela bem feita Ah, viva aí, que eu não me aguento mais Será preciso esperar mais três carnavais Sou Marshmallow, também já quer marcha Também já quer marcha Também já quer marcha Sou Marshmallow, também já quer marcha Também já quer marcha Também já quer marcha Sou Marshmallow, também já quer marcha Também já quer marcha Também já quer marcha Sou Marshmallow, também já quer marcha Também já tem marcha Também já quer marcha Sou Marshmallow, também já quer marcha Sou Marshmallow, também já quer marcha Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdez em Nacer Tens o blog do Carnaval